Bom dia! Desejo um maravilhoso dia para você que nos acompanha, um dia verdadeiramente abençoado, um dia muito produtivo para você e para todos da sua família. Gente, sejam bem-vindos ao canal e mais um Boletim NSS. Hoje, dia 11 de fevereiro, eu vou trazer aqui nossas atualizações do dia para manter você aposentado, pensionista, BPC Loas, muito bem atualizado sobre os seus direitos, seus benefícios e o que o governo está aí trazendo de novas soluções nesse momento de pandemia que vai impactar a vida dos aposentados, pensionistas e BPC Loas, tá bom? Então, todo dia eu estou aqui nesse canal. Se é a sua primeira vez por aqui, eu me chamo Ana Paula. Todos os dias eu estou aqui trazendo esse Boletim com um resumo de todas as atualizações do dia sobre os benefícios para te atualizar, tá bom? Esse canal, além de trazer notícia, informação e orientação, é o maior canal de NSS do Brasil, o melhor canal, né? Aqui a gente traz para vocês orientação e também luta pelos seus direitos. A gente dá voz a você aposentada, a você pensionista, a você BPC Loas, pessoa com deficiência. Nós estamos aqui, gente, para fazer com que os direitos de vocês não caia por terra, para que eles se mantenham firme, que tanto a sociedade respeite os idosos, as pessoas com deficiência, respeite os direitos que já existem, que muitos não respeitam, e também para a inclusão social dessas pessoas, para que o governo enxergue a gente, não trate nós como invisíveis, né? E possa aí trazer mais qualidade de vida, mais ações para beneficiar esse grupo, tá bom? Então fica com a gente, vem fazer parte dessa luta, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Eu vou trazer nesse vídeo aqui hoje também para vocês, referente ao 13º antecipação, novos prazos do NSS. Existe muita especulação, gente, sobre o 13º, e eu vou esclarecer aqui os dados concretos que existem até o momento sobre esse assunto para vocês, e vou trazer aqui três informações importantes. A segunda é a mais importante ainda, que é os novos prazos, tá? Então fica ligado até o final do vídeo para você entender tudo o que está acontecendo e não ficar por fora, tudo bem? Eu também convido vocês a participarem do meu novo canal, Pensamento Minimalista, que é onde eu compartilho minhas experiências de vida, gente, com vocês, a como poupar dinheiro, como que a gente, sendo pobre, consegue conquistar os sonhos, e também renda extra. Hoje, eu trabalho somente com a internet, né? Toda a minha renda vem da internet, e existem diversos aplicativos, diversas formas de você ganhar dinheiro com a internet, tá bom? E muitos idosos, muitas pessoas me procuram, todos os dias, desesperada, que tem muita dívida e não sabe o que fazer, que está esperando o 13º. Gente, tem como você fazer uma renda complementar, você não precisa pagar nada por isso, o que lhe falta é informação. Por isso que eu criei esse novo canal de minimalismo, que eu vou, além de ajudar vocês a como guardar dinheiro, e a como que não existe tempo tarde ou cedo demais para você realizar seu sonho, mesmo ganhando pouco, é possível, eu vou compartilhar minhas experiências para te ajudar, eu também vou compartilhar as formas, as alternativas que você tem de trabalhar de casa, fazendo um dinheirinho extra para poder pagar suas dívidas, comprar o alimento dentro de casa, tá? E tem aqui um novo aplicativo, que é o QI, é de graça, tá gente? É gratuito, que você ganha dinheiro assistindo vídeos, é isso mesmo. E também indicando suas famílias, seus amigos, você ganha também por indicação. Esse aplicativo, ele é muito bom, eu super recomendo, porque ele é de graça, eu vou deixar aqui para vocês, quem quiser já baixar e começar a assistir vídeo, de ganhando um dinheirinho já para ajudar vocês aí na renda, o link está aqui no primeiro comentário desse vídeo, é só clicar e digitar aquele código que eu vou deixar no comentário também, que você já começa ganhando 1,80 sem fazer nada, tá? E você consegue transferir já esse valor também na hora para a sua conta, através de PIX ou dos seus dados bancários, tá? Então eu vou deixar no primeiro comentário, acesse gente, comece a fazer um dinheirinho, porque está difícil para todo mundo, e segue a gente lá no novo canal, tá bom? E a nossa charada do dia, o que é, o que é, quanto é a metade de 2 mais 2? Essa charada foi dada por um inscrito do canal, lembrando que a charada do dia aqui no nosso canal, o objetivo é fazer com que os idosos, as pessoas trabalhem a mente, né? Porque quando você vai pensar para dar uma resposta, você está exercitando a sua mente, e isso ajuda a prevenir o mal de Alzheimer, é pela qualidade de vida, e aqui está a charada do dia, eu quero ver se você vai acertar, participe, deixa aqui nos comentários, o que é, o que é, quanto é a metade de 2 mais 2? Quero ver quem vai acertar, daqui a pouquinho eu trago a resposta para vocês. Gente, iniciando aqui as informações importantes, no dia 22 de fevereiro, o INSS começa a liberar os pagamentos de fevereiro, né, perdão, para quem recebe até um salário mínimo, é o salário normal, tá, gente? Não é salário extra, é o benefício que você já recebe. O benefício de fevereiro, porque o de janeiro você já recebeu, o de fevereiro recebe a partir do dia 22 até o dia 5 de março, de acordo com o final de inscrição, quem recebe até um salário mínimo. Quem recebe acima de um salário mínimo, o INSS vai liberar o saque a partir do dia 1º de março até o dia 5, também de acordo com o final de inscrição. Agora, os novos prazos do INSS, muita atenção nessa parte, já compartilhe o vídeo, porque, gente, essa informação mudou, e é importante vocês saberem. O INSS, ele agora tem prazo maior para analisar e receber sua solicitação de benefício. Os novos prazos já haviam sido estipulados e faltava a autorização do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, para que a medida se tornasse definitiva. O prazo máximo aumenta até 90 dias em caso de aposentadorias, com exceção da aposentadoria por invalidez, que continua com prazo de 45 dias. Então, quem vai solicitar, o que aconteceu? Resumindo para vocês. Quem solicita o benefício pela primeira vez, estava demorando a análise, gente. Pessoas que demoravam mais de 45 dias, mais do que o prazo anterior, que era menor, né? Era 45 dias os benefícios, só que demorava na prática, não funcionava. O INSS demorava de analisar, se faltava documento, eles demoravam de fazer a devolutiva para o cidadão, para o beneficiário, tudo isso atrasava muito da pessoa receber o benefício. Teve pessoas que ficaram quase um ano esperando para receber sua pensão, sua aposentadoria. Inclusive, eu gostaria que vocês comentassem aqui nos comentários quanto tempo demorou para o seu benefício sair, né? Se é aprovado. E o que aconteceu? O STF aprovou que ele estendeu um pouquinho mais os prazos, ele aceitou que é uma demanda grande, então deu um prazo maior para o INSS concluir, mas ele colocou regras mais rígidas, porque o INSS agora tem que cumprir esse prazo, não tem mais desculpas, né, para dizer que o prazo era curto. Então, se o seu benefício assistencial é a pessoa com deficiência, o prazo para o INSS concluir sua análise é 90 dias. O benefício assistencial ao idoso também, aposentadorias menos por invalidez também é 90 dias, a aposentadoria por invalidez continua 45 dias, salário e maternidade 30 dias, pensão por morte e auxílio reclusão é 60 dias, auxílio doença 45 dias e auxílio acidente 60 dias, tá, pessoal? Então, esses são os novos prazos. E a nossa charge do dia. Mãe, esta máscara, além de proteger contra o vírus, também é a prova de balas? Gente, volta às aulas. Infelizmente, em muitas cidades temos que ter cuidado, além do coronavírus, como é o caso aí do Rio de Janeiro, né, aconteceu aí muito caso de bala perdida, criança, né, sendo atingida, o que é muito triste. Então, além do vírus, a gente tem que se preocupar com a violência, né, do homem aí contra a sociedade. Então, vale uma reflexão aí sobre isso e comentem aqui como que tá aí na questão de vocês, a cidade de vocês é tranquila, tem muita violência, tem muito crime, como que funciona aí na sua cidade, pra gente saber como que é, né, se é só cidade grande, cidade pequena também tá nesse nível, e também saber se vocês estão aí retornando às aulas, né, vocês, os filhos, os familiares vão retornar, vão esperar mais um pouco, qual que é aí a situação de vocês. E uma notícia aqui, antes de falar do décimo terceiro, bicicleta no trânsito, atenção, veja o que o código de trânsito proíbe em relação aos ciclistas, pedestres e motoristas. Muita gente usa bicicleta, né, pra ir ao trabalho, gente, tem algumas leis que vocês não conhecem, então a gente tá orientando. O pedestre caminhando na ciclovia, ciclovia, ela é uma pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. Então, é proibido o pedestre caminhar, tá? Ameaçar o ciclista com carro é uma infração gravíssima, e além de multa, o motorista pode ter seu carro retido e perder o direito de dirigir, conforme o artigo 170. Ciclista em sentido contrário ao fluxo da via, né, em contramão. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, o lugar do ciclista é na via, no mesmo sentido do fluxo dos carros, e isso é o artigo 58. Fechar o ciclista durante uma manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas. Isso é o artigo 38. Andar de bicicleta na calçada é proibido, tá bom? Porque a calçada é pra pedestre, e colar na traseira do ciclista deixa de respeitar as distâncias laterais e frontais, é uma infração grave. Então, muita atenção pra quem dirige e encontra ciclista, né, pra não poder ter esses problemas com a justiça, e se você é ciclista também, olha só os seus direitos aí, muita atenção. E agora, falando do 13º salário, já que existe muitas especulações, né, do 13º para aposentados e pensionistas, eu vou passar pra vocês agora esclarecer os dados concretos que existem até o momento desse vídeo sobre esse assunto, tá bom? Então, presta bastante atenção. Existia uma grande expectativa para a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS pra esse mês de fevereiro. Mas, infelizmente, gente, não houve nenhum aceno do ministro da economia, Paulo Guedes, sobre a antecipação. Como a folha para pagamento dos benefícios já está sendo processada, essa possibilidade de pagamento esse mês se torna bem remota, né? O pagamento, ele pode ser feito via folha complementar, caso seja autorizado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da economia, Paulo Guedes. O benefício, ele pode ser pago através de uma folha complementar ainda esse mês. O que nós aconselhamos é que não conte com esse dinheiro, pois as possibilidades são extremamente baixas de acontecer. A prioridade do ministro, gente, é a economia. Como Paulo Guedes já deixou claro, a prioridade dele total é a recuperação da economia. A antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas é apenas um artifício para atingir esse objetivo. Infelizmente, a necessidade das pessoas que precisam é, mais uma vez, deixada de lado neste momento de crise em que vivemos. Até a própria vacina começou a ser aceita pelo governo, pois eles viram que é a única maneira de recuperação da economia. Caso contrário, ela também seria deixada de lado. Então, pessoal, quando a gente viu aí que o ministro falou que iria antecipar os valores, essa questão não era porque ele é bonzinho ou porque ele quer ajudar os aposentados, ajudar o povo do auxílio emergencial. Isso é por causa da recuperação da economia. Como ele antecipou o PIS-PASEP para o dia 11, então o governo não está preocupado em antecipar o 13º para os aposentados. Para eles, tudo bem antecipar no próximo mês, porque eles já fizeram uma antecipação agora que vai ajudar a girar a economia. Eles vão analisar qual foi o efeito dessa antecipação para decidir antecipar o 13º, o que é um absurdo. Qual que é o nosso papel agora como cidadão? Qual é a nossa lição de casa perante isso que está acontecendo? É a gente continuar o nosso movimento, cobrando eles e exigindo uma antecipação, pois o idoso, a pessoa com deficiência, é do grupo de risco, não tem condições de ir trabalhar fora, porque o Covid está aí, a vacina ainda está no processo inicial. Então, assim, gente, precisamos ajudar os idosos e os pensionistas, os BPC Loas, não dá para aceitar o governo tratar a gente com descaso, como invisível. Então, para isso acontecer, a gente precisa cobrar, igual a galera do auxílio emergencial está fazendo, aí que inclusive até o Bolsonaro mesmo falou, já que ele acha que vai ter a prorrogação do auxílio, que é um novo auxílio emergencial, que chama inclusive BIP, que aí é um bônus de inclusão produtiva. O Guedes apresentou esse projeto, que é um auxílio de 200 reais para trabalhadores informais. Mas e o resto da população? E o resto das pessoas? O governo não está vendo isso? Então, precisamos continuar firmes e fortes nessa luta, porque se a gente quer ganhar essa guerra, precisamos lutar. Não podemos deixar as armas cair, temos que continuar, gente, lutando firmes, tá bom? E a nossa charada do dia, o que é, o que é? Quanto é a metade de 2 mais 2? A resposta, a divisão, vem sempre antes da soma. Portanto, a resposta é 2 dividido por 2 é 1. 1 mais 2 é igual a 3. Então, pessoal, comenta aqui se você acertou, se você errou, se você achou muito difícil. E se você tem alguma charada que queira ver no nosso canal, deixa aqui nos comentários, que a gente vai estar selecionando, e todo dia terá uma charada nova indicada por você inscrito no canal. Muito obrigada, gente, pela companhia nessa manhã. Isso é tudo que eu quis compartilhar hoje com vocês. Muito obrigada pelo carinho. Se inscreve no canal. Não esqueça de baixar o aplicativo, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário para conseguir uma grana extra, tá bom? Compartilhe o nosso vídeo. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.